Recomeço. Feliz com a volta do vôlei de praia, meninas? Estou muito feliz. Estava mega ansiosa com esse retorno. Ontem, quando chegou ali, naquela espera do teste, estava dando frio assim na barriga. Queria dar os parabéns. Eu acho que a CBV organizou um torneio muito bacana. Superou as minhas expectativas. Não que elas não fossem boas, mas eu não imaginava como que a gente poderia fazer uma cena. Eu vim já tantas vezes para a Saquarema e fiquei muito feliz com o que eu vi. É aconchegante, um lugar bonito. Eu sei que foi feito com muito carinho por todo mundo. Então, estou feliz aqui. Estou feliz em estar competindo de novo. Estou feliz em estar vivendo essas emoções junto com a Carol. E obrigada, obrigada, pessoal, que está assistindo. Eu tenho certeza que eles não estão aqui, mas estão todos acompanhando ali pela internet. Minha família inteira, os amigos, as pessoas que acompanham o vôleibol também. Um beijão para todos. Vou deixar a Carol falar. Feliz, Carol? Fala, galera aí de casa. Falou tudo. Eu estou muito feliz também de estar aqui, de voltar, jogar. Estava morrendo de saudade de sentir essa energia. Apesar de não ter a galera, tem o Maradona incendiando aqui. E saber que vocês estão aí assistindo também dá uma força. E é isso. Acompanhe. Vai ter ainda muitos jogos pela frente. Fala também da Pôr, Tayana e Paula Pequeno, que estrearam agora. Paula, mó honra ter uma jogadora bicampeão olímpica aqui com a gente. Mó barato. E toda sorte aí para elas também. Valeu. Gente, eu estava morrendo de saudade de todos vocês, tá? Isso não é maior do que a saudade que eu estou do Renatinho já. Show de bola, de jeito doido. É com você. Mais uma semifinal para a conta para esse time. Carolina Fantástica Sobera, que está feliz com o resultado da equipe. Mais uma semifinal. Fala com o pessoal da Arquiban Casa, que está presente aí. Fala, galera. Pode soltar? Pode soltar. Pode, pode. Pode segurar. Eu queria mandar primeiro um beijo para a Mafuxinha, que tem me acompanhado. E olha, eu vou te falar, você fez a diferença para mim. Obrigada, tá? Meninas que treinam com a gente. Mari, Flávia, Júlia, Carol. Muito bom ver vocês aí. Adorei. Jogar contra a Carol e a Bárbara, que é um timaço, é sempre muito difícil. Acho que eu e a Thalita, a gente foi crescendo na competição. Para a gente tem sido importante esses torneios. Jogo a jogo a gente vai se encontrando. Então, estou muito feliz de estar nessa semifinal. E é isso. Valeu, galera. Fala, galera. Essa semana tem a etapa em Maceió. Enquanto que eu estou assistindo de todos vocês, viu? Acompanha aqui todos os resultados no Instagram. Valeu. Bem-vindo. Fala, galera de Aracati. Queria desejar tudo de bom para a Associação de Vôlei Nova Aliança. Isso aí, galera. Boa sorte aí para vocês. Mandem ver. Tudo de bom. Beijo. Beijo. Galera, esse final de semana tem a etapa em João Pessoa. Isso aí, galera. Torce para a gente. Acompanhe pelo nosso Instagram. A gente vai postando os resultados. A gente conta com a torcida de todos. Valeu. Beijo. 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 Tchau. Beijo. ... ... ... Obrigado. Impressionante. Imagens ao vivo de Saquarema. Semana que vem tem a terceira etapa do masculino. Mais uma definição da Carol Solberg. Está com muita confiança. Demais, demais. Veja como a Vitória até fez bem a leitura, né? Foi para a cobertura, mas bola muito pesada. Gravou a Carol. O saque está ali. Está 11 a 8 nesse segundo sete. Em cima da Vitória. Ela contra a Carol. Carol incentivando a defesa da Thalita. Esse é o tal do croque, Marco Freitas. Linda bola aí, feito com perfeição. Vamos observar o movimento da Thalita com muita visão. Buscando essa belíssima largada na técnica do croque. Na paralela. A gente está falando da preparação física. Tem que dar o crédito, né? Carlos Eduardo da Penha. O Edu é preparador físico da Thalita. E o Thiago Boligam é o preparador físico da Carol. Estão voando as duplas. Olha que belo rali na bola de segunda. Mas ficou no bloqueio. Leitura espetacular da Thalita. Para a gente fechar a questão dos preparadores, o Lucas Palermo é o responsável pela preparação física da Thainá e da Vitória. Já é parceiro da Cida há muitos anos. O Lucas é uma espécie de tutor da Duda. Desde que a Duda chegou no Rio aos 18 anos. Foi o seu fiel escudeiro. Já que a Cida e seu marido, o Antônio Marcos... Tchau, tchau. 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 Obrigado.